Bom, a respeito do setup box que você falou, eu acho que isso é uma solução à busca de um problema. Certo? Esse problema não existe. Como é que vai ser a evolução? Como é que você faz com a evolução? Você vai empurrar para o consumidor final o ônus do equipamento? A palavra mais light que me ocorre para definir o que eu acho disso é de que é o equívoco. Certo? Em relação ao regulamento como um todo, eu não tive chance de olhar em detalhe, eu não olhei no detalhe necessário, eu não tenho certeza se já saiu uma versão final oficial. Então, se tem hoje em dia um bando de documentos pseudo-oficiais aí que você debruça sobre eles, eu acho que fizeram uma coletânea de tudo o que foi dito a respeito de Telecom nos últimos 10 anos do Brasil e fizeram um compêndio, eu não vou me pronunciar a respeito do regulamento. Em geral, eu sou pró menos regulamentação do que mais regulamentação. Mas esse é um conceito, é um princípio. Quer dizer, eu acho que a Sky tem posições muito claras do que ela acha, do que ela percebe no mercado. Já foram amplamente divulgadas a Sky contra cotas, a Sky contra regulamentação em excesso, a Sky é pró-concorrência. Então, esse pano de fundo, essas lentes que a Sky tem usado nos últimos 5 anos, são as mesmas lentes que nós vamos debruçar sobre o regulamento. Mas o ponto é o seguinte, o regulamento, quaisquer dessas decisões, boas, más, certas, erradas, justas e injustas, se legais, elas se aplicam a todos. Então, a gente não teme muito isso, está certo? A gente precisa brincar e dizer, pau que dá em João, dá em Maria. Então, a gente discute pelo que a gente entende que seja mais adequado, mais moderno, mais atual, seja mais correto. Mas você quer saber, se o jogo for em campo seco, bonitinho, com sol, a gente vai entrar em campo para jogar. Se for campo esburacado, enlameado, com juiz contra, a gente também vai entrar em campo para jogar. Então, vamos lá.